A nova era chegando Espalhando conhecer O Espíritismo ensinando E nós queremos aprender A doutrina estudada E que tira vai nos levar Ao porto novas direções Sem ela não temos a saída Levante a voz e cante alto O amor está em nós Em cada canto, em cada corpo Somos uma só voz No seu sorriso No seu credo de eternidade Nos uniremos, livraremos, buscaremos liberdade A energia nos envolve Que nos enche de emoção Que ela traga a paz Que a luz preencha o nosso coração Que Deus nos pague com as pedras De amor em cor E que cada um de nós Descura o verdadeiro amor Enquanto a voz e cante alto O amor está em nós Em cada canto, em cada corpo Somos uma só voz No seu sorriso, no seu credo de eternidade Nos uniremos, livraremos, buscaremos liberdade A energia nos envolve Legenda Adriana Zanotto